E aí pessoas, aqui é o Alexandre. Sejam bem-vindos ao canal Escandar Souza e hoje é um vídeo sobre periférico, mais especificamente headset. Não faço muito mais desses vídeos, só que esse aqui eu acho que merece um vídeo solo e a marca em questão é a Fifine, essa marca que eu uso aqui em meus vídeos, por exemplo, esse microfone, o microfone Fifine e mesmo os microfones mais baratos, mais simples da marca, tem boa qualidade. E eles começaram recentemente a mexer também com headsets e headphones. Eu já trouxe o primeiro aqui no canal, que foi o Fifine H6, que tem um bom custo-benefício considerando a qualidade de construção, qualidade sonora e qualidade do microfone. E lançaram recentemente o Fifine H9, que é esse aqui, o novo amiguinho do canal, que vocês já devem ter encontrado ele em uma das lives. Eu comprei ele bem na estreia, então, e foi um bom preço, cerca de 120 reais. A compra foi realizada no dia 1º de junho de 2023 e chegou pra mim depois de pouco tempo somente. No dia 14 de junho de 2023, já estava em mãos. A loja que eu comprei foi da Fifine, mas foi aquela Fifine em parceria com AliExpress. Então, eles chamam de lojas Choice. Essas lojas geralmente declaram o valor certo do produto e a descrição também é certa. Então, pode ver que veio como e-phone e headphone e um valor bem condizente com o que eu paguei. Os produtos Fifine geralmente têm uma boa embalagem. Essa aqui veio com amassadinha, mas não é culpa da marca em geral, tá? E o layout é bem parecido também com o do Fifine H6. Olhando na parte de trás da caixa, você já encontra um diferencial que ele fala que tem um cabo P3, TRS, né? 3.5, mais um USB. Então, é uma diferença em relação ao Fifine H6. Mas não são muitas as diferenças entre esses dois headsets, não. Agora, partindo mesmo para o que há dentro da caixa, vem ali com um garantido da Fifine, também vem com um guia de usuário para que você aprenda a usar da média forma o seu headset, mas é um headset, então, geralmente não tem muito segredo, não. E depois, o headset com o seu cabo e também ali dentro de uma caixa vem o microfone e vem também o cabo adaptador, que é como se fosse uma placa de som USB. Então, eu chamaria de o maior diferencial desse headset H9 para o H6. Você pode usar a conexão TRS no seu smartphone e você pode colocar essa conexão na placa de som que vem nele e aí você vai usar via USB no seu computador. Lembrando, sempre recomendo usar via USB no seu computador. O áudio fica muito melhor e o microfone também. Após um mês testando, o resumo da ópera é... Esse aqui é um headset que eu posso recomendar. O Fifine H9, ele tem uma boa qualidade sonora, não prioriza muito graves e nem agudos. É um headset, assim, mais flat. Então, eu acho que vai agradar muitas as pessoas. Infelizmente, não tem um padrão de equalização. Isso é algo que poderia ser melhorado. Ainda assim, né, seria algo extra. Mas o que já vem nele, já vem bem equalizado. É um headset que tem um ótimo microfone, tanto que eu estou usando nas minhas lives. Isso ajuda bastante. Outra coisa também é que, particularmente, eu gosto do tamanho que vem o cabo dele. Ele tem um cabo de 110 metros, que vai até o TRS e depois você tem a extensão com a placa de som dele, que vai mais cerca de 2 metros. Então, dá mais ou menos 3 metros de cabo se você estiver usando a placa de som desse headset. Então, é outro ponto positivo. Ele tem um peso de 250 gramas, então, não vai ser aquele headset que vai pesar na sua cabeça. Mas, infelizmente, no conforto, a marca poderia melhorar. É algo que eu posso falar tanto do Fifine H6 quanto do Fifine H9. Eles são headsets que poderiam ser mais confortáveis. As earpads ou earcups desse headset são um pouco finas e ele pode pressionar um pouco a sua cabeça, ainda mais se você tiver também uma orelha muito grande. Tipo eu aqui, pessoal do orelhão, provavelmente não vai conseguir usar mais do que uma hora e meia, duas horas seguidas nesse headset. E talvez pra você seja muito, mas geralmente o pessoal que vai jogar uma partidinha de algum jogo competitivo, duas partidas vezes dá mais ou menos isso, a depender do caso. Então, a Fifine pode melhorar o conforto dos seus produtos, tanto desse quanto do Fifine H6. Eu acho que não seria muito mais caro. O preço dele está um preço muito bom. Hoje você encontra em promoção cerca de R$140, mais ou menos isso. Eu comprei um pouco mais barato, mas foi porque foi no lançamento. O preço médio tem sido entre R$135 a R$150. Depende da época do ano, depende também dos cupons. No geral, considerando todos os outros headsets que eu já testei aqui no canal, e não são poucos, já testei headset Havit, testei headset Fantech, testei headset M-Pow, testei headsets Hexa. Eu sei quais são os que ficam melhor nessa faixa de preço. Vocês podem até encontrar uma playlist aqui do canal, quando eu fazia mais reviews de headset e acho sim que essa é uma das melhores opções. O Ravit também é muito bom, ainda mais o modelo H2002D, só que ele não tem USB e isso já torna um ponto negativo para você que vai usar no computador e ainda a sua placa de som da sua placa-mãe não é legal. Fora que o Ravit 2002D tem um defeito crônico nos microfones e muitas pessoas reclamam que depois de um tempo o microfone para de funcionar, sendo necessário você mudá-lo. Então, já seria um ponto negativo também. Esse também possui um microfone que é removível, que nem o do 2002, e assim, não vejo pessoal reclamando de problemas no H6, também não acho que haverá problemas no H9. Agora, falando do H6, talvez seria o melhor competidor, seria o headset da própria marca. Então, por que não nessa parte do vídeo falar dos prós e crontas desses dois headsets? Tem os dois headsets em mãos aqui, o Ravit H9 é um pouco mais leve. O H9 tem um peso peso total de 240 gramas e o H6 270, 280. Então, a diferença de 20, 30 gramas entre eles. Pode levar em conta se você tem problemas com um headset por muito tempo. Outra coisa também, em conforto são bem parecidos. A construção dos dois é bem parecida. Então, os dois também vão apertar um pouquinho a sua cabeça, tá? Isso a empresa tem que arrumar. O tamanho do cabo, no caso, o Fifine H9 ganha nesse ponto aí. Já em qualidade de áudio, os dois têm uma bela qualidade de áudio. A diferença é que o Fifine H6, ele tem uma placa de som que deixa você fazer três equalizações pré-definidas. Você pode mexer também no teu computador, mas ele já tem três equalizações pré-definidas, sendo uma mais focada em graves, outras mais para médios e outras mais flat. Portanto, considerando isso, eu acho que essa aqui é a opção mais completa de áudio. Agora, se tratando do áudio por si só, se eu colocar esse aqui mais para um flat, fica bem parecido, quase igual ao Fifine H9. Então, seria tipo assim, o Fifine H9, só que podendo equalizar melhor o áudio. Seria essa definição do H6. Então, embora sejam muito parecidos, por ter essa vantagem, o H6 leva aí no áudio. Já no microfone, eu testei o microfone de ambos e o Fifine H9 ganha. Embora um pouco mais baixo, o Fifine H9, ele tem um áudio com menos ruídos. Isso eu preferi, né? Eu acho que é preferível quando você vai fazer uma gravação. Ainda mais às vezes você quer fazer gravações de vídeo, tá começando agora no YouTube, seria melhor o H9 mesmo também. Esse é o áudio do microfone do headset Fifine H9. Eu achei muito bom. Ele não é tão alto quanto do H6 no seu máximo, né? Coloquei no máximo ali que era permitido no sistema, mas ele é alto o suficiente e, em relação a ruídos, ele tem menos ruídos do que o Fifine H6. Eu acho uma melhor opção, não que o outro seja péssimo, mas esse aqui tem esse ponto de menos ruído que me chamou muita atenção. A Fifine faz bons produtos de áudio e os microfones têm boa qualidade. Eles adicionaram também essa qualidade no microfone do headset, fora essa plaquinha de som aqui, que reduz muito o chiado para quem tem uma casa onde há muita interferência. Aqui em casa, às vezes, quando eu pego outro headset, dá muita interferência. Nos headsets Fifine, não. Já esse é o áudio do microfone do headset Fifine H6. Veja que ele é mais alto, tá em 100%. Eu vou reduzir um pouquinho para não prejudicar vocês aí. Eu vou colocar ele, então, no nível de 85%. Já deve ficar bom o suficiente. Agora sim, 80%, 85%, no caso, já deve ter reduzido bastante aquele volume chiado que estava dando. Eu acho também um bom produto, um bom microfone, só que eu vejo mais pontos positivos no H9 do que nesse aqui. Agora, talvez vocês perceberam no vídeo que o meu earpad, meu earcup, está um pouco desgastado. Aí você pergunta assim, o cara está testando há pouco tempo esse headset, está desgastado? É porque eu troquei com a do Havit. Porque, como eu falei, eles são um pouco confortáveis. Poderiam ser mais confortáveis. Então, eu peguei o headset da Havit, que é um pouco mais confortável, e coloquei e ficou bem melhor. Então, era uma alteração fácil que eles poderiam fazer. Não fizeram ainda. Mas eu tenho até um contato ali com o pessoal. Vou mandar uma mensagem para ver se eles arrumam isso. Aquela luz está dando problema, então eu vou parar por aqui. Esse foi o áudio do microfone do Fifine H6. Então, um vai levar uma vantagemzinha em áudio, e o outro leva uma pequena vantagem em microfone. Os dois são ótimas opções, e geralmente eles estão em promoção. O Fifine H6, ele tem RGB. Talvez, se você quiser dar de presente para alguma pessoa, você prefira dar com RGB do que sem RGB. Fora isso, eu considero que serão duas boas escolhas. Mas, no momento, eu escolho o Fifine H9 para minha compra, porque ele tem um cabo mais longo. Isso, aqui nas minhas lives, que eu fico me mexendo, é muito bom. E tem um microfone melhor também, e geralmente eu vou usar o microfone na live. A equalização realmente poderia ter, ainda mais se fosse escutar alguma coisa que tenha mais batidas, mas não é algo que também será um ponto negativo para mim. Em relação à jogatina, também não vejo nenhum problema. O Fifine H9 e o H6, vocês vão conseguir ouvir os passos dos adversários nos jogos que vocês mais jogarem. São bons headsets nessa faixa de preço, tanto para música, quanto para jogos. Então, você não vai sentir problema nisso. E eles têm um 7.1, que até agora eu não falei disso, ou foi porque o 7.1 não é algo que eu recomendo ainda mais você usar em jogos. Talvez você queira usar em música, porque realmente é um meio que você sente um pouquinho o áudio em outros cantos, mas não é tão legal assim, como sempre é um áudio emulado. Mas se você for preferir usar o 7.1, o Fifine H9 fica um pouco melhor do que o Fifine H6, em relação a isso. E essa música que vocês estão ouvindo agora no fundo, é uma música gravada já com o fone do Fifine H9. Então, se vocês estão gostando, é basicamente só saindo através do fone. Deixo para vocês ouvirem um pouquinho aí. E é isso, o vídeo. Realmente são duas opções boas de headsets. Ainda mais vocês que compram via AliExpress. Na casa de R$130, R$150. Posso recomendar sem problemas nenhum. No momento, eu fico com o Fifine H9, mas entendo quem pega o H6. Esses dois são ótimas opções e provavelmente são as melhores opções do mercado atualmente. Deixo para vocês os links na descrição. Quem quiser usar os meus links, ajudará sempre o canal. E tem outras headsets que vocês podem encontrar os reviews aqui. Eu continuo com eles aqui. Eu continuo, às vezes, usando, mas realmente prefiro mais esses dois no momento. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau! Tchau!